Parece que os alunos dele deixaram ele louco e ele teve que gritar seis horas seguidas com os alunos dele, então ele não está conseguindo falar. Então, ele pediu aqui para eu apresentar o palestrante de hoje. Com muita honra que a gente recebe hoje aqui, para falar um pouquinho para a gente, o professor Leopoldo Ginez. Ele trabalha no Instituto, deixa eu só colocar aqui, ele trabalha no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Por favor, professor, me corrija se eu falar alguma coisa errada aqui, tá ok? Ele tem formação de médico, ele se formou em medicina na UFRJ, e ele é professor titular em bioquímica, apesar da formação de médico, ele é professor titular em bioquímica. Ele é membro também da Academia Brasileira de Ciências e ganhou alguns prêmios. Ele ganhou a Ordem Nacional do Mérito Educativo em 2000 e ele também ganhou a Ordem Nacional do Mérito Científico em 1995. Deixa eu ver aqui. Ele é doutor honoris causa na Universidade Católica na Bélgica, e ele também é doutor honoris causa na Universidade de Buenos Aires, da Argentina. E ele escreveu alguns livros voltados à parte educativa. Tem aqui um livro, que depois, no final da palestra, vocês podem pedir mais informação. Então, esses livros aqui vão estar disponíveis, não sei, por algum tempo aí na biblioteca do IFISC, tá certo? E também tem um CD-ROM aqui. O livro é o método científico, é um livro que aborda o método científico. Ele escreveu peças de teatro também, tá certo? E isso é uma coisa muito interessante, porque ele mescla bastante a parte científica e ele também parece bastante preocupado com a parte de educação, tá certo? Com a parte educativa. Então, esses livros e esse CD-ROM vão estar à disposição aqui, depois, para vocês que quiserem mais alguma informação. Então, eu passo agora a palavra ao professor. Obrigado, professor. Obrigado a você. Obrigado a você. Só uma mínima correção. Posso fazer uma mínima correção? Por favor. Bioquímica também é medicina. Tá certo. É um prazer estar aqui, principalmente com o público jovem. E aí, vamos nós. A espécie humana é uma espécie extremamente recente. Nós corremos todo dia para cá, para lá, tem que ir para aula, para trabalho, pegar bicicleta, essas coisas, né? Resultado, sobra pouco tempo para pensar, não é verdade? Antigamente, tinha bonde. Bonde era um lugar ótimo para você ficar pensando, a pedir devagar, tchica, 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 tchica. Aí, você tinha que fazer nada, pensava. Mas, então, com a vida acelerada, a gente esquece coisas básicas. E uma das coisas básicas é que nós somos uma espécie animal. A nossa espécie se chama Homo sapiens sapiens. Nós não temos muita certeza de quando começou a surgir essa espécie, a nossa espécie. Uns dizem 50 mil, outros dizem 200 mil anos. Mas, de qualquer maneira, é uma das espécies mais recentes no planeta. As baratas, aquela coisa nojentinha, que a gente faz aquele barulhinho, esquisito, não é? Elas estão aqui há 500 mil anos, milhões de anos. As formigas, as lesmas, estão aqui há 600 milhões de anos. Portanto, nós somos muito recentes, 50 a 100 mil. A maior parte da nossa existência, pouco nos distinguimos das demais espécies animais. Por quê? Porque a gente não entendia a natureza. Então, era muito difícil sobreviver ao nascimento. As mães morriam com frequência. Era muito difícil conseguir alimento. Era muito difícil vencer os fenômenos naturais, as secas que levavam ao desaparecimento de água e tal. E, principalmente, as doenças, que não entendíamos nada. Resultado, durante muito tempo, a nossa espécie pouco se distinguia das demais espécies. Por quê? Porque tinha dificuldade em sobreviver, chegava na idade da puberdade, alguns conseguiam se reproduzir e depois morria. A vida média era muito curta e a preocupação principal nossa era sobreviver para se reproduzir. Portanto, pouco distinguindo as demais espécies. E foi assim durante muito tempo. Até que, em um momento qualquer, que nós não sabemos quando foi, o homem procurou entender a natureza. E, no momento que ele procurou entender a natureza, ele começou a fazer ciência. Ciência nada mais é que é uma atividade do homem através da qual ele procurava entender a natureza, ele procurava entender as doenças, procurava entender os relâmpagos, essas coisas todas. Só que a primeira interpretação que o homem deu, que a nossa espécie deu, para a natureza, passou pelo divino. Então, eram deuses responsáveis por tudo. Se já havia seca, a seca era causada por um deus que estava zangado. E os deuses eram, geralmente, muito brabos. Os deuses que ficavam zangados, aí, pá, não tem mais água, acabou. Outro deus que ficava zangado, pá, fica doente e morre. Então, os xamãs, os sacerdotes, foram, talvez, os antecessores dos cientistas. Porque a eles cabia interpretar a natureza. Só que eram formas muito poderosas. Eles falavam com Deus, interpretavam Deus, eles interpretavam a natureza. Então, a ciência, a preocupação de procurar entender a natureza, nasceu sob o signo do medo. Porque quem que ia questionar um xamã que falava com Deus? Então, questionava ele, pá, e ficava doente e morria. Não é verdade? Então, mesmo, e não argumentar, eram as características do princípio da nossa espécie, que era a base da interpretação do universo por xamãs e sacerdotes. Que, repito, procuravam interpretar os fenômenos naturais. E isso foi comum nas mais diversas culturas. Por exemplo, nas culturas precolombianas, matava-se no México, nos Incas, matava-se as pessoas para arrancar o coração em cima da pedra, arrancava o coração para que o sol nascesse no dia seguinte. Ninguém experimentou a ver se arrancar, ele nascia ou não. Mas, para garantir, matava o sujeito. As secas, eram normalmente, nas diversas culturas, atenuadas, porque achava-se que se fizesse um sacrifício humano, os dois ficavam mais tranquilos e deixavam cair um pouco de água. Então, o sacrifício humano foi algo que apareceu desde os primórdios da nossa história. Muito triste, e, principalmente, a principal vítima eram sempre os jovens e as mulheres. e algumas culturas, como os aztecas, eram os guerreiros e tal, mas, na vasta maioria, eram jovens que morriam em sacrifício para poder apaziguar os deuses. Era Zeus que jogava os raios, que ficava bravo, era Thorna, escandinava, com seu martelo, que fazia os trovões, entre nossos índios, Tupã, e vai por aí afora. Então, a nossa história, desde os primórdios, se caracterizava por uma grande violência de nós contra nós mesmos. E vamos falar sobre isso, sobre o iluminismo, uma época específica da nossa história, em que essa violência foi cada vez maior. Muito bom. Em diversos lugares do planeta, como, por exemplo, na Grécia, surgiram homens que começaram a achar que, durante, começaram a achar que nem todos os fenômenos naturais eram causados por Deus, e responsáveis por deuses. Foram os filósofos gregos. Eles acreditavam deuses, mas achavam que havia coisas que passavam pela observação, pela lógica, podiam ser interpretados e não eram necessariamente atribuídos a deuses. E eles eram mais tênuos na sua maneira de dizer as coisas. Mas uma das características do homem, desde o princípio, foi lutar consigo mesmo, a guerra. Seja desde os primórdios para poder se reproduzir, matava o competidor, ou para conseguir alimentos, fazia guerras, e desde assim começamos com o banho de sangue humano. Os costumes eram bastante graves, violentos. Os egípcios enterravam centenas de pessoas que estavam lá. na Europa eram frequentes o sacrifício de mulheres para paz e guardeiros. No mundo oriental, no mundo pré-colombiano, sempre a interpretação passava pelo divino e sacrificava-se o homem com frequência. Esse é o sacrifício dos incas, dos astecas. O início do século IV foi o momento onde começou a chamada Era das Trevas. E parece curioso começar no século IV. Como eu disse a vocês, em todas as religiões o sacrifício humano era um negócio, em muitas religiões o sacrifício humano era uma característica comum. No início do século IV o imperador Constantino foi diagnosticado tendo lepra, essas perebas aqui no rosto dele. Estão vendo? Essas perebinhas aqui. E então chamaram-se os sacerdotes e tal e disseram que para poder curar o lei era preciso criar uma banheira com sangue de três mil crianças. Então, as mães desesperadas foram pedir ao rei para que não fizesse isso. Nesse momento começou a fé cristã a dominar por aquelas zonas. As mães imploraram e o imperador Constantino de repente teve uma visão de São Silvestre que disse que podia fazer por menos, não precisava tanto sangue. e ele se convertia para o catolicismo e ficava bom. E supostamente ele ficou bom e não foi preciso mais matar as crianças. E aí começou a época das trevas. Por que se chama a época das trevas? Porque a partir desse momento, a partir dessa época, nessa idade, século IV, século V, a fé passou a ser dominante. como eu disse antes, havia sempre a fé que sacrificava. Mas entre os gregos, por exemplo, não havia necessidade disso porque muita coisa, a razão prevalecia, começava a prevalecer. Mas a partir dessa época, principalmente no mundo ocidental, basicamente no mundo ocidental, a fé passou a ser a única parâmetro que imperava. Se você tivesse fé, você criava a doença. Se você tivesse fé, você ficava protegido das maldades que você fez e as maldades que você fez faziam que você não ficasse doente. Então, a fé passou a dominar. A superstição religiosa seguiu a esse fato que a fé era a única coisa que funcionava e o saber e a razão passaram a deixar de ser valorizados. Pelo contrário, passaram a ser perseguidos. O tratamento das doenças que na Grécia com a hipócrita tinha evoluído bastante, voltou a ser conduzido unicamente e exclusivamente pela crença. São Justiniano curava qualquer um, só bem dito, curava as pessoas. Era a única maneira de ficar curado. E o que era mais terrível é que em nome da fé começaram as guerras, guerras violentas que se propagavam por toda a Europa e nas guerras que eram tão violentas passou a dizimar muitos homens, deixaram os campos, a fome a prevalecer e daí as pestes. A tinaria, toda a fome de violência, a violentidade, tal como a tortura, os trupos, a escravidão, a discriminação, a violência contra as mulheres e as crianças passaram a ser rotinas, a setas. E foi aí que surgiu o conceito dos quatro cavaleiros da apocalipse. As batalhas tinham reflexos diversos, não tinha somente o saque e a destruição dos campos, os agricultores que eram movidos da terra, mas a própria guerra era violento e sangrento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Castigo Divino tinha como fundamento básico a crença religiosa e tudo que se fazia a relação da peste era baseado em distorções da crença religiosa, a superstição. As doenças eram consideradas castigo divino, somente a falta de fé é que criava a doença e a peste. Então, se você não acreditasse profundamente no divino, então haveria a doença. E se muitas pessoas não acreditasse profundamente nos conceitos religiosos prevalecentes, então toda a população seria chacinada pela peste. Isso tinha dois aspectos, tinha o aspecto da doença em si que matava, mas também a busca, a procura pelos pecadores que provocavam a peste, a caça aos pecadores. e vamos ver algumas cenas da peste cuja causa, como disse a você, era considerada como sendo divina. uma apresenta apresentações a peste e a minha apresentação. a peste bubônica, matou cerca da metade da população da população da europa e os padrões do oriente. E as pessoas se martirizavam para a pura a sustentação do oriente. A persiloxia da vese era uma. E aí surgiu a Inquisição. Qual era a tarefa da Inquisição? Era um braço da igreja, dominicano principalmente, na Espanha, em que buscava as pessoas pecadoras, aquelas que levavam ao pecado, e por levarem ao pecado, a única causa de todos os mares da humanidade, comprometiam a si mesmo, mas principalmente toda a comunidade. Dentro do conceito da Inquisição, as pessoas deviam ser levadas a confessar seus pecados e pedir perdão. Se eles insistissem em não querer confessar os seus pecados, admitir que era um pecador, que era uma bruxa, que era um fiticeiro, que tinha contato com o diabo, então era torturado, na vasta maior parte das vezes. A tortura não permitia, na religião católica daquele tempo, tirar sangue. Então você podia torturar, mas não podia deixar espirrar sangue, porque sangue era algo de Cristo. Então queimava, batia, cerrava, pregava, etc. E a Inquisição espalhou-se, porque além da Inquisição, as próprias autoridades civis passaram a buscar os causadores da fé, os que falhavam na fé, e torturá-los para poder eliminar. E a Inquisição chamava-se os massinhos de Deus, que protegiam a humanidade, os mares de diabo. Mas talvez uma das piores coisas que surgiu na época era o tratamento que era dado às mulheres. As mulheres de diversas culturas, infelizmente, durante muito tempo, foram consideradas a causa do pecado, a causa da frutilidade. Então, não somente por coisas religiosas, mas os maridos tinham poder absoluto sobre elas. E se elas falassem demais? Se elas não a convenciam? Se elas, por acaso, mentissem, achassem que mentissem? Então recebiam um desses tratamentos para o marido, e era comum encontrar, passeando na rua, mulheres submetidas a essa humilhação. Mas o pior eram as bruxas. E quem eram as bruxas? As bruxas elenteadas do demônio, que traziam o pecado e que provocavam as doenças, que provocavam as epidemias que matavam todos. Então era preciso fazê-las confessar, que eram bruxas, para se confessarem, depois que seriam adequadamente tratadas. liberadas, entre aspas, adequadamente tratadas, que era, geralmente, o fogo. E, nessa época, escreveu-se um livro famoso, O Martelo das Bruxas, Maleos Maleficarum, de autoria do inquisidor dominicano, Ernst Citores. Esse livro foi usado, e ainda é usado, hoje em dia, como vamos ver mais adiante. É um livro clássico, de como fazer as pessoas falarem. E quem eram as principais bruxas? E quem eram as principais bruxas? Naquela época, a idade média era curta, o alimento era escasso, ninguém sabia tratar dentes. Se você tinha dor de dente, o jeito era arrancar. Não é verdade? E a mulher tinha que trabalhar intensamente. E, se ela ficava viúva, o que era frequente com as guerras que acontecia, breve, a pobre mulher não era mais bonita, atraente. E, quando fosse bonita e atraente, tinha um aspecto angelical. Mas, se ela ficasse enrugada, corcunda, já sem dentes, não podia abrir a boca, tinha mau hálito, já ficava ruim. E, se ela ficava viúva, tinha dificuldade de conseguir o sustento, porque, muitas mulheres, infelizmente, a única maneira que tinha de conseguir o sustento era a prostituição. Então, fugiam para os bosques, onde voltavam a catar alimentos, buscar ervas, para vender e ganhar algum dinheiro para poder comer. Então, moças de 30 anos, naquela época, facilmente ficavam encurvadas, feixes, sem dentes, mamalhas, etc. E, aí, claro, eram bruxas, acusadas. E o que se fazia com as bruxas? Levava-se à tortura, tanto por autoridades civis como religiosas. E a conclusão final era... Nessa época, a população máxima da cidade era de mil e dez mil pessoas. 400 mil pessoas queimadas por anos na matéria de um ar. E, aí, começou o iluminismo, por volta de 1500. E surgiu, foi um fenómeno do ser humano que nós não sabemos porquê. Mas, de repente, em certas partes do planeta, e certos lugares circunfutados, surge uma nova forma de pensar. O gozado que surge num lugar específico e cresce, depois, lentamente, se espalha pelo planeta. Nós não sabemos porquê esses lugares. Por exemplo, a filosofia grega é chamada grega porque os filósofos básicos surgiram todos na Grécia. Não é verdade? E o renascimento foi fortemente concentrado na Itália, na França e num ponto importante, na Inglaterra, onde aconteceu um negócio curioso. Um rei queria se divorciar, o Papa disse que não, que isso era pecado, ele peitou. Ele disse, então vai embora, que manda só eu, não manda mais a igreja. Ele inquietava. E a igreja perdeu a força na Inglaterra. Mas, para além de essa época, começaram a surgir sociedades que se chamavam academias, as academias de ciência. A primeira que se tem notícia surgiu na Itália, em Nápoles, fundada por um fisiologista, Batista de La Porta, começou a surgir sociedades secretas de pessoas que achavam que o divino não era a causa de tudo, não. Não tinha haver divino, claro que sim, capaz de haver um Deus. Mas ele não fazia, queimava, torturava, mandava matar e provocava peças. Isso era outra coisa que era preciso entender. E esses homens, os experimentalistas, procuraram entender a natureza e questionar o conceito de que somente a fé era a causa de tudo, associada a tudo. Então, criou-se essa academia que teve uma vida curta, fechada, é claro, pela Inquisição, sob a alegação de bruxaria. Recentemente, nos usamos a palavra subversivo, mas naquela época era bruxaria. Mais tarde, na Itália, surgiu um nobre, um nobre bastante poderoso em Florença, chamado Francisco Ciesi. E esse nobre que era poderoso em Florença, tinha um filho único, 17, 18 anos, que era a beleza, a felicidade do pai. E como filho único, o pai fazia tudo o que ele queria. E ele quis criar uma academia de ciência. E se associou com Galileu Galilei. E criou a Academia de Lincei. A ideia da academia era essa, a liberdade do intelecto. As academias de ciência, a ciência nasceu com a ambição, a ciência moderna, de ter a liberdade do intelecto, amor pela verdade, a confissão não dos pecados, mas a ignorância de não saber, a realidade não dialética como verdadeira fonte de conhecimento humano, a matemática, a experimentação como os únicos preceitos necessários para conhecer qualquer coisa no mundo. isso conseguiu sobreviver alguns anos até que o jovem Césio faleceu. Os pais fizeram tudo para desistir dessas ideias malucas, mandaram o filho viajar, passear na França, Itália, etc., mas ele insistia e tinha esse mentor chamado Galilei Galilei. E aí também essa academia de Lincei foi fechada em 1603 pela Inquisição. Mais tarde ele é aberta. Mas esse movimento de pessoas que achavam que era necessário haver liberdade de intelecto, que não todas as coisas eram associadas básicas e exclusivamente com a religião, começou a se propagar. E aí surgiu o chamado Iluminismo. Foi quando que hoje surgiu o método científico. E há duas pessoas que se apontam como as principais. Na realidade era o pensamento de Galileu, de Leonardo, de Da Vinci, dos experimentalistas, que se cristalizavam nos dizeres desses dois homens, principalmente Francis Bacon na Inglaterra, onde o rei já tinha botado a igreja para correr, não queria lá a aquisição. E eles fundaram essa nova forma de pensar que estão concretizadas, escritas nesses dois livros clássicos, o discurso do Medellín Descartes e do Francis Bacon, dizendo que era necessário acreditar a razão e a capacidade de explicar racionalmente os fenômenos naturais e sociais. Por favor, note o grifo. Naturais e sociais. A razão amada é de ser a luz capaz de esclarecer, rejetar a injustiça e a intolerância religiosa. Era um grito de rebeldia, era um grito que já tinha sido dado de certa forma na igreja, na Grécia, perdão, na Grécia Antiga, mas que tinha se apagado com o passar dos tempos, só que voltou com muito mais vigor e cresceu rapidamente. Cresceu rapidamente e em pouco tempo na Inglaterra funda-se a primeira academia que realmente sobrevive. Foi uma história curiosa, havia um sujeito chamado Boyle que trabalhava com gases e ele começou a fazer os jantares que juntavam pessoas interessadas dos fenômenos naturais e resolveram criar uma sociedade para discutir coisas da natureza. Mas eles achavam que era preciso não só observação e lógica, mas também a demonstração, porque a razão humana era fraca, ela falhava muito. Queria interpretar, por exemplo, queria interpretar tudo através da fé, da justiça, o que me disseram para entender toda a natureza e explicar é complicado, não pode ser tão bom, deve haver uma demonstração. E era portanto uma nova forma de entender as coisas. e aí eles tiveram o endosso do rei da Inglaterra, Charles II, filho do rei que foi decapitado. E ele deu apoio total e criou-se a Sociedade Real da Inglaterra, The Royal Society, que até agora permanece. Eles foram os que criaram a primeira revista científica, os Anais da Academia Royal da Inglaterra, The Royal Society, na qual pares liam trabalho para ver se estava correto ou não correto. E com eles surgiram associados Sir Isaac Barron, um grande matemático, e o professor de Sir Isaac Newton logo depois. E aí um negócio curioso aconteceu, começou na Inglaterra principalmente, que foi que as universidades já havia, já existiam as universidades, mas as universidades como de Cambridge e Oxford eram universidades religiosas, reprendi o ponteiro aqui, que funcionavam exclusivamente coisas do credo religioso. no século XVII, esse pessoal da academia começou a respingar para a universidade. E além de ensinar religião, ensinavam física, matemática, biologia. Começou a criar uma certa confusão. E o principal foi Sir Isaac Newton, que foi presidente da Royal Society, e foi um lente, Sir Isaac Barron, que foram grandes professores lá. E essas universidades transformaram-se de diversidades religiosas em universidades de conhecimento da natureza, baseado na nova forma de pensar que não passava pelo divino. Deus tinha mais o que fazer. A questão era entender o porquê das coisas com a experimentação. A Academia de Lintier foi aberta mais tarde, bem mais tarde, mas a primeira grande luz foi a Inglaterra, Royal Society. Se a Inglaterra cria uma sociedade, a França, claro que ia estar bem. E na Alemanha, a Leopoldina surgiu também. E daí da Rússia, os americanos. Os americanos foram um dos primeiros. Quem escreveu a Constituição Americana depois da Guerra da Independência, foi um dos três que escreveu, foi um cientista, um físico, Benjamin Franklin, que descobriu a eletricidade estática. Então, nesses países, Estados Unidos, Japão e o Canadá. Nesses países, rapidamente surgiram essas novas formas de pensar. O Japão é uma história muito curiosa, é o único caso onde uma vontade política mudou a maneira de ser, de pensar e criou a ciência. Mas isso não vamos tratar agora nessa palestra. Como resultado disso, as academias, rapidamente, começou a surgir essa nova profissão, esse novo métier, esse novo clã, a clã dos cientistas. na qual a razão é valorizada acima de tudo e as coisas têm que ser demonstradas, observadas, pensadas e observadas, demonstradas. E esse senhor, chamado Gascon, começou a catar o número de cientistas que havia no planeta, imagina só no planeta, complicado, entre 1600 e 1700, cientistas que praticam a ciência, como nós entendemos hoje, nada de religião, sim, deve haver Deus, claro que deve haver Deus, mas tem outra coisa ao lado que é demonstrar o fazer científico. E entre 1600 e 1700, segundo Gascon, havia cerca de 100 pessoas no planeta, no intervalo de um século, trabalhando com o experimentalismo procurando descobrir coisas novas. Em 1900, já acabaram aquele terror da religião na maior parte do planeta, não em todo o planeta, mas na maior parte do planeta. E já havia, segundo a Unesco, em 1900, cerca de 1500 pessoas trabalhando, descobrindo coisas, procurando entender e descobrir os fenômenos naturais, para essa nova maneira experimentalista. E esses homens já escreviam e publicavam para que todos lessem, os pais lessem, as descobertas deles. A partir da Unesco, a Unesco, surgiram as revistas científicas. E por volta de 1900, que foi um ano muito importante, cerca de 12 mil trabalhos. Em 1994, a Unesco diz que já havia 5 milhões de cientistas e cerca de 20 mil trabalhos publicados por ano, 20 milhões escritos. Atualmente, estima-se que haja, entre engenheiros, doutores, técnicos, bachareis, cerca de 40 milhões de pessoas procurando entender a natureza e o desconhecido. Cresce a comunidade científica. Resultado, o avanço enorme do conhecimento que se reflete na maneira de ser das pessoas. Vamos ver um exemplo. Desde os primórdios da nossa existência, a única maneira de se locomover era andando. Se um bicho gritava a união, você saia correndo. Mas você corria, conseguia correr o quê? Máximo de velocidade, 4, 5 quilômetros por hora. Carregar a caça, o peso da caça era difícil, você levava tempo. Então, a velocidade do que o homem é capaz de se deslocar era crucial. está aqui na vertical, escala logarítmica, atenção, não varia 1, 2, 3, 4, mas por ordem de grandeza, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Nós não sabemos quando surgiu a roda. Parece que a primeira roda que se encontrou foi lá na Mesopotâmia, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. e aí, em algum momento, o homem atrelou a roda a um animal. E já na Elali, nessa região do Iraque atual, havia os carros de combate. A primeira utilidade que o homem achou para fazer da roda, uma das grandes utilidades, foi fazer a guerra. Botou lá o cavalo e saiu. E assim, Tutankhamon, nas guerras asiáticas, no Egito, a principal arma que ele tinha eram os cavalos de batalha, bigas e trigas, carroças, carros puxados por dois ou três cavalos. Desde 2000, antes do Cristo, até 1850, em 4.000 anos, aqui em iluminismo, 4.000 anos, o único avanço grande foi passar de quatro para seis, oito cavalos, a diligência americana. Foram precisos 4.000 anos. Mas aí, os homens de ciência começam a crescer, procuram-se entender a natureza e as coisas mudam. Em 1825, um fato muito importante, pela primeira vez, a roda fica atrelada a uma máquina, a máquina a vapor. e aí, pela primeira vez, o trem empata com o cavalo. Isso em 1825. Em 1825, nós passamos de 25, 30 km por hora, andamos 4 km, 6.000 anos, chegamos a correr 20 km por hora, e aí, em menos que dois servos, passamos de 20 km para cerca de 200.000 km por hora, que foi a velocidade aproximada que foi injetada uma cápsula da nave Galileu em Júpiter. portanto, em 200 anos, essa nova forma de pensar, essa quantidade nova de cientista, muda completamente o entendimento da natureza e tira proveito desse entendimento para fazer coisas úteis para si mesmo. mas talvez uma das grandes e maiores mudanças foi a idade média das pessoas. Eu não tenho cabelo branco, mas ele tem. Um ou dois, né? Homens de cabelo brancos não existiam. Eram muito raros. Por quê? Agora, o mesmo gráfico, só que agora vamos ver a população mundial. No princípio da era cristã, a idade média das pessoas eram 12, 14 anos. Você encontrava nobres e césares que chegavam aos 50, 60 anos, mas eles tinham comida na mesa, eles usavam sapato, não trabalhavam com as mãos, não se cortavam, não se infeccionavam. E quem ia fazer a guerra não era ele. Ele mandava, né? Os outros faziam a guerra. Resultado, esses chegavam aos 50, 60. Mas a nossa maioria das pessoas morriam como muito cedo e nessa época a idade média era 12, 14 anos. E aí, então, isso aqui é a população. Nessa época se acha que a população se estima por estatística que nessa época a população no planeta era 300 milhões de habitantes. E aí a população cresce, cai, cresce, cai. Aqui a peça bubônica que eu mostrei a vocês que dizimou da metade a dois terços da população no planeta. Mas a espécie é persistente, voltou a crescer. aqui a idade média era 12, 14. Aqui começou o iluminismo, a nova forma de pensar, entender a natureza não pela fé, mas pelos fatos. Aqui em 1900, a população do planeta era por volta de 300 mil, perdão, passou de 300 milhões para 900 milhões. e a idade média das pessoas variou entre 40 a 50 anos, a maioria 30 a 40 anos, dependendo da região do planeta e onde habitavam as pessoas. Aqui no Brasil era muito baixa a febre amarela e tudo mais. E aí, então, a nova forma de pensar chegou na biologia. Na medicina, aqui foi descoberta a sepsia, que não podia, tinha que lavar para poder evitar os micróbios, foram descobertos os micróbios, porque as doenças eram causadas para os micróbios, descobriu-se as sulfas, a anestesia, a cirurgia ficou mais eficiente, as vacinas e rapidamente a população do planeta, que tinha levado 2 mil anos para triplicar e mesmo de século e meio passa de 900 milhões para 6 bilhões. E a idade média das pessoas muda completamente, deixa de ser 20, deixa de ser 30 anos, 14, 15 anos, você já seria um velho senhor há 2 mil anos atrás, para 70, 80 até 90 anos. Surge, pela primeira vez, uma fração grande da população que pensa com cabelos brancos, que já foi mil vezes o cinema, você vai ao cinema no primeiro dia, maravilha, você vai às dez vezes o cinema, que beleza, cem vezes, que espetáculo, mil vezes, dez mil vezes, cem mil vezes, isso é complicado, não é verdade, muda a maneira de pensar. E os hábitos do homem mudaram completamente. Então, por exemplo, conceitos básicos da essência humana, conceito de fidelidade, fidelidade ao rei, ao Lula, você, ao rei, ao rei, fidelidade ao rei, fidelidade ao parceiro, quando se casava, chegava no altar e jurava fidelidade eterna. Mas, como a idade média naquela época era por volta de 15, 16 anos, fidelidade eterna era cinco, seis anos, e acabava a fidelidade eterna porque morria, não é verdade? Hoje em dia, com 80 anos, você jura fidelidade eterna? 60, 70 anos, é um pouco mais complicado ser fiel eternamente. O novo do conceito. É essa causa real do divórcio, que é considerado uma coisa pecaminosa dos tempos, nada disso. Simplesmente, o homem passou a usar mais tempo. E você vê, uma pessoa durante 50, 60 anos, pode, às vezes, ser cansativo. E as pessoas mudam dos dois lados. Portanto, não é uma consequência do pecado, mas é uma consequência da longevidade do homem. Mas, além disso, conceitos básicos, por exemplo, paternidade e maternidade, instigação artificial, barriga de aluguel, clonagem, mudaram completamente os conceitos. E essa mudança dos conceitos levou ao homem moderno. Mas, nem tudo é florido. Lembra que as academias surgiram em alguns poucos países que começaram esses países. A nossa academia de ciência só surgiu no século XX. Vamos falar com ela depois, mais tarde. e esses países continuam sendo os países que provocaram onde a ciência cresce mais, onde há mais pessoas trabalhando em ciência. Esses países são os países que começaram mais cedo e são os países que produzem conhecimentos. Isso aqui são trabalhos científicos, supostamente, também de revistas especiais, indexadas, blá, 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 blá. Supostamente, essa revista, cada trabalho desse são uma descoberta nova. E só no ano de 89 foram 860 mil, 2 mil milhões e 200. e 75%, 70%, 80% desse novo saber foi, é e continua sendo gerado nesses países. Esses países são os produtores de conhecimento. O que que significa produtor de conhecimento? É a arma econômica. Você pega o telefone celular, você liga com o telefone celular, você está pagando conhecimentos. Você vai na França, na farmácia, você está pegando conhecimentos, pagando por conhecimento. você vai pegar o avião, você está pagando por conhecimentos. Então, conhecimentos, coisas novas, é dinheiro. Há os países que produzem conhecimento, que são esses países, e há os países que consomem conhecimento, todo o resto. Nós estamos começando a deixar de ser consumidores exclusivos, exclusivos de conhecimentos. Só que há uma diferença. A diferença é que isso, esses países representam cerca de 14% da população do planeta. 14% da população do planeta produz cerca de 70% do saber. Os outros 84% são chamados os países em via de desenvolvimento ou desenvolvimento que consomem muito mais que produzem conhecimento. e isso trouxe um desbalanço econômico. Agora, uma das coisas complicadas disso é que os países desenvolvidos aprenderam a controlar suas populações. Então, isso aqui é a idade de jovens, jovens, na idade de educação que vai dos 4 aos 25 anos de idade. São jovens que começam a estudar até acabar mestrado, doutorado, essas coisas. Nessa faixa hectare nos países desenvolvidos ao longo dos anos, não só não cresce como diminui, mas os países que conhecem, que consomem mais do que produzem, esses não aprenderam a controlar sua população e a fração de jovens cresce cada vez mais. E aí surge o grande problema. Essa é uma pirâmide populacional aqui milhões de pessoas e aqui a idade das pessoas. Nos países desenvolvidos, há poucos jovens em relação ao resto. A fração é relativamente pequena. Nos países em via de desenvolvimento, há muito mais jovens que no resto do mundo. E aí o grande desafio, que não é um desafio de um país, é um desafio do planeta, das nossas espécies, é que os países que têm menos população, menos jovens para educar, é onde tem mais conhecimentos, mais cientistas, mais profissionais. E quando aqueles países onde existe a maior responsabilidade da educação, são os que têm menos cientista. Essa é uma sinecura complicada que é preciso pensar a respeito. Mas talvez o mais grave dos problemas, no meu entender, é que nem todas as áreas do saber cresceram uniformemente ao longo do tempo. Algumas áreas do saber cresceram muito mais que outras. E aqui temos ciências da vida, crescimento percentual de publicações, de livros, de qualquer coisa que mostre uma atividade. Ciências da vida, botânica, biologia, medicina, etc. mais da metade dos trabalhos que se publicam em todo o mundo são sobre a vida. Nós gostamos da vida. Depois vencem essas exatas engenharias. Todas as humanas, todas elas são amadas, sociologia, psicologia, educação, antropologia, tudo somado junto, cresceram muito pouco. As humanas, e as artes. E assustadoramente, pior ainda, as ciências da Terra. Todo mundo anda com a camiseta, com o salve a baleia, salve o leão, mas ninguém vai fazer meio ambiente. Todo mundo diz que protege a Terra, mas ninguém vai fazer geologia. E aí, o resultado, que sabemos muito pouco das nossas condições no meio ambiente, e particularmente, sabemos muito pouco sobre o ser humano em si, sobre nós mesmos. Sabemos como curar a doença, sabemos como fazer aquilo, mas nem tudo é curável. Resultado, essa grande discrepância fez que crescesse muito o saber natural, mas os fundadores diziam que era preciso desenvolver em paralelo o natural e o social. Era necessário levar em conta a justiça humana, a razão da maneira de lidar com as pessoas, fugir do escurantismo. Era necessário que a razão humana seja a luz capaz de esclarecer, rejeitar a injustiça e a tolerância religiosa ou de qualquer tipo. mas isso infelizmente não cresceu e ainda hoje as coisas não são as mesmas. O avanço da política foi mínimo. Política é um ramo das ciências sociais. Mínimo quando comparado com as ciências naturais. Assim, os filósofos do humanismo, aquela parcela de homens que se dedicaram a estudar isso, em particular, o social e não-elatural, o principal dele é John Locke, que queria a garantia das liberdades individuais. Escreveu isso, claro. Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, foi o fundador do chamado comunismo. Ele defendia que o Estado devia estar voltado para o bem comum e vontade geral. Contestava a propriedade privada, 1712 e 1778. Voltaire, a liberdade de pensamento e a crítica e tolerância religiosa. Um dos principais, Denis Diderot, a enciclopédia nacional das ciências. Ele que as pessoas aprendessem a arte e a ciência. Só que, o escrito dessas pessoas tinha que alcançar uma parcela grande da população e não alcançaram. Assim, a partir desses homens, surgiu a Revolução Francesa. Um marco na nossa história que tinha como promulgação principal algo maravilhoso, que era a liberdade, a igualidade, a fraternidade ou a morte. Olha que grito bonito. Só que, a vasta maioria parte da Revolução da população francesa nunca leu e dos ministros. Ninguém ensinou isso para eles. Não era ensinado na escola. Isso era algo limitado a uma casta superior de pessoas que tinham acesso ao conhecimento que era uma fração muito pouca, pequena. Resultado, a Revolução Francesa foi logo substituída para o regime de terror. Robespierre, Danton e Marat. As cabeças voavam para o alto e para baixo. Homens como Lagoasier foram decapitados em praça pública. Junto com os chamados reis, etc., foi um bocado de gente que tinha nada de ver com o peixe. E o resultado, a economia da França vai para o espaço e dá a oportunidade, cria o clima para a volta do rei, do ditador, do imperador, Napoleão. Napoleão era gloriado como um grande general. Aliás, eu particularmente sou um pouco cansado desses grandes generais. Napoleão deixou a França de um momento de glória que representou um terço da população morta. Metade da força de trabalho mutilada ou morta. E qual foi o resultado? Acabou. Um pouquinho acabou. Portanto, os escritos maravilhosos pouco funcionaram. O crescimento do conhecimento das ciências exatas levou à revolução científica, à revolução industrial e à classe operária e surge um novo movimento. E aí, o filósofo, o Karl Marx, repete a mesma coisa que Jean-Jacques Rousseau tinha dito, igualzinho, de sinal de diferente. E surge a revolução comunista. No berço, maravilhosa, mais breve, Lenin falece e sobe para o poder Stalin com os campos de trabalhos e com essa figura Tiofim Lisenko, que era o mestre, o responsável que ditava a ciência na Rússia. A física e a matemática floresceram, mas as ciências biológicas foram exterminadas, porque ele achava que a genética não era uma coisa bolchevita. imagina, havia pessoas de coisas diferentes, a genética dizia que havia indivíduos diferentes. E segundo o bolchevismo, não podia haver indivíduos diferentes, eram todos iguais. Resultado, acaba, ciências biológicas. E a revolução russa, que começou com aquele ideal maravilhoso, 86, a peristóica, a estruturação econômica, porque a economia cai, a glasno, transparência política, cai o muro de Berlim e com ele acaba o sonho. Portanto, embora tenha avançado muito o conhecimento da física, da matemática, da química, da biologia, o nosso entendimento de política é muito atiguado, não mudou nada. Faltam novas formas de pensar que se adeguam à nova forma de viver do homem. Isso propicia as guerras, as guerras predadoras, as mesmas guerras que havia antes da chamada da época das trevas. Lembra, as ciências humanas e a arte pouco cresceram. E entre elas, esse pedido trágico, fascismo e nazismo na Alemanha e na Itália. Mais quilômetros? É! É! E agora, um maldito morrer resultado. Uma das cidades de japonês de japonês foi escolhida como a primeira para sentir o peso de poder de energia atômica. 21 dias depois do dress rehearsal de New Mexico, um B-29 foi... A CIDADE NO BRASIL Continuou sendo a maior vítima dos entendimentos sociais do homem. Antes do horror da Segunda Guerra Mundial, houve um grito, nunca mais, esse grito não é novo, é antigo, nunca mais, criou-se as Nações Unidas. Surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as primeiras ONGs proclamando anistia internacional, uma nova voz forte que se propaga. Mas a vasta maior parte da população continua do planeta, continua sem acesso ao saber dos iluministas, sociais, etc. E o resultado foi que, apesar desse fala-fala, etc. e tal, com dezenas, centenas e milhares de burocráticos se acumulando e gritando nunca mais, o que na realidade aconteceu, os quatro cavaleiros do apocalipse continuam perdendo a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Salão Abertura O cilindar Abertura Portanto, no planeta em que a indústria alimentar, tráfego de drogas e tráfego de seres humanos continua sendo a característica básica econômica, as principais economias, esse país, esse planeta, essa espécie humana, ainda não desenvolveu o ideal dos iluministas. Nós nos falamos, portanto, que eles levamos ao grande crescimento, física, matemática, química, etc. Mas, infelizmente, os filósofos e iluministas não conseguiram alcançar a parcela populacional suficientemente grande para reverter as coisas. E, portanto, eles, nós falhamos e o conflito humano-tecnológico é, no meu entender, essa discrepância entre esses dois fins. Mas isso não é o mundo. Isso é o mundo. E nós, Brasil? Nós estamos à parte? Não, nós não estamos à parte. Você lembra os inquisidores de Deus? Daquele livro que eu falei, do martelo? E parece a prática, de um jarro nessa época? Não, nós estamos à parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a história nossa é a mais recente. A ciência no Brasil é extremamente recente. Começou em 1900 no Instituto Oswaldo Cruz com o Walter Oswaldo Cruz. Teve o tio João que trouxe para cá, frio Jari Batani, professor de plantinhas, depois se cruziou, criou-se o Museu Nacional no Rio de Janeiro com uma série de folhas C-15, etc. Uma ciência, na realidade, começou a ser praticada no Rio de Janeiro, no Instituto Oswaldo Cruz, por Walter Oswaldo Cruz, que criou uma escola. E um dos principais discípulos era Carlos Chagas, que descreve a doença de Chagas. Dois filhos que seguiram o pai, os caminhos, rapidamente. Um deles é Wando, um grande cientista, que infelizmente morreu jovem. E Carlos Chagas, Carlos Chagas Filhos, que foi o homem que, em 1930, leva, para a primeira vez, a ciência para a universidade. Faz o que fez a Royal Society. Um dos filhos, Oswaldo Cruz, foi um grande cientista, e eu tenho o privilégio de ter trabalhado com esse homem. Se todas essas academias surgiram, a nossa só foi fundada com uma pequena sociedade, Sociedade Brasileira de Ciência, que mais tarde passou a ser chamada Academia Brasileira de Ciência. Mas ela só teve realmente um status real, com uma série própria de verdade. Teve durante, por certo tempo, um barraco. Mas se perambulava de escola em escola, a pessoa que se juntava, uma sede real, em 1960. E foi nessa época, portanto, uma coisa muito recente, que surgiram os primeiros iluministas brasileiros. São diversos, não dá para botar todos aqui. Em 1951, cria-se o CNPq. E logo no mesmo ano, cria-se a Capes. Surge a pós-graduação no Brasil. Academia Brasileira de Ciências. E a pós-graduação. Resultado? A ciência do Brasil, que era quase inexistente, passa a crescer, graças à pós-graduação, rapidamente. Esse é o mundo, esse é o Brasil. Cuidado com a escala. Aqui é o ponto 6, aqui é 1.400. É uma fração pequena. Mas nós éramos inexistentes e já somos 1% da ciência brasileira. E aí está o grande desafio. A nossa ciência é jovem. Nós estamos começando os escritos iluministas. Estamos desenvolvendo as ciências sociais. Mas podemos esquecer o iluminista? O outro lado que dizia que é preciso desenvolver as ciências naturais e sociais vencer o irrazoável. E talvez o grande desafio seja justamente esse. Onde estão vocês, os jovens? A universidade. O grande desafio é a universidade civilizadora. Não civilizadora, tipo de índio e padre aprendendo a escrever, não. Civilizadores para crescer uma mentalidade nova, fértil, que seja capaz de mudar as maneiras físicas e humanas do homem. Buscar vincular as ciências exatas ao humanismo tal qual. Já surgiram muitos cientistas que estão fortalecendo esse crescimento. Mas ainda há muito o que fazer. Muito o que fazer para chegarmos lá. O que fazer para chegarmos lá? O que fazer para chegarmos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Se conseguimos acender mais luz do planeta, e a nossa ciência jovem florescer, cultivando o exato e social, talvez, nas próximas duas gerações, possamos assistir um grande salto na evolução da nossa espécie. Deixarmos de ser homo sapiens sapiens para sermos seres humanos. Muito obrigado. Estou sem voz, mas a gente abre perguntas, comentários, se vocês queiram fazer. Sim. Bom, professor, tudo bom? O senhor falou várias vezes sobre a importância da vinculação entre o ensino de humanidades e ciências exatas. Então, eu percebo que aqui na universidade mesmo, a maioria dos cursos que são oferecidos são cursos de ciências exatas, e das disciplinas que são cursadas são poucas. Os cursos que fazem mais disciplinas de ciências humanas fazem duas ou três aqui. E eu acho particularmente um problema isso. O professor falou várias vezes que esse problema deve ser sanado. Mas acho que, de que maneira o senhor teria alguma sugestão de como melhorar a situação? Excelente pergunta. Assim, olha, dentro das áreas sociais humanas, uma que menos evoluiu foi a educação. Aristóteles e Platão foram os fundadores das primeiras escolas que ensinavam não religiosamente. Principalmente Aristóteles. E eles davam o ensinamento dando aula teórica, prática, e quando o cara tinha dinheiro, Alexandre o Grande, tutorial. Dois mil anos depois, como é que nós ensinamos? Aulas teóricas, práticas e tutoriais. Portanto, nós ainda não aprendemos a modernizar o nosso ensino. Quando eu dou aula, eu sei que dou aula, dá muito tempo. Eu sei quando dou uma aula ruim e quando dou uma aula boa. Está certo? Eu sei muito claramente. Quando você dá uma aula boa, você tem aquela sensação. Falo bioquímica. E aí os meninos e jovens prestam uma atenção danada, ficam com o olho brilhante, prestam atenção, não sorri. Faz perguntas lógicas, precisas, não choram emocionados com as moléculas que eu falei. E sorri se eu fizer uma piadinha. No entanto, quando ele escuta uma bonita poesia, uma bonita música, um bom filme, ele pode chegar às lágrimas, não é verdade? Portanto, eu não estou ensinando direito, eu não sei como fazer isso. Então, nós temos que buscar novas formas de ensinar. Novas formas, porque a maior parte do nosso ensino, não aqui em São Carlos, aqui em São Carlos é diferente. Mas no resto da minha universidade é muito chato. A maior parte das aulas são muito chatas. Não aqui em São Carlos. Não é feira em Jota. Temos que aprender novas formas de ensinar. E isso ainda não fazemos. Então, quando eu falo das moléculas, se eu devido às minhas moléculas, se eu conseguir fazer o meu jovem estudante ficar às lágrimas com as minhas moléculas, eu levei as ciências exatas para as ciências humanas. Para isso, eu estou fazendo experiências, trabalhando, e trouxe um grupo de artistas dentro do meu laboratório. Tenho um pedaço de artista, tenho um pedaço de cientista. Então, quando eu fico chateado com o cientista, eu vou para os artistas. Quando eles me enchem o saco, eu vou para os artistas. Bom, trabalhamos. Mas, então, buscando novas formas de ensinar, usando recursos modernos, de tal maneira, a tornar as aulas um pouco mais interessantes e fazer ver as moléculas que eu ensino de outra forma. Se o matemático conseguir mostrar os números de uma maneira menos misteriosa, o físico for mais claro e mais humano, talvez consigamos chegar lá. Mas o que houve foi uma grande explosão do conhecimento. Você viu quantos milhões de trabalhos. Então, nós continuamos preocupados em dar o máximo de formações a vocês. Pouca formação. Isso era antigamente, quando as formações eram pequenas. Aristóteles escreveu uma espécie de enciclopédia, que botava todo o conhecimento conhecido na época lá. Era cerca de 50 volumes, mas o volume era assim fininho. Ele ensinava tudo o que se sabia na época. Em dois anos, o cara era bom. Em três anos, o cara era mais ou menos. O cara era leso. Em quatro anos, ele ensinava tudo o que se sabia. Hoje, não dá. E paralelamente a isso, surgem os clãs, que eu acho que é o grande mal na universidade. Os clãs dos físicos, os clãs dos matemáticos, os clãs das ciências sociais, os clãs dos biólogos, que pouco se falam. E pensa de forma diferente. Por exemplo, os que trabalham com a ciência da vida, lidam continuamente com a vida e com a morte. Mas eu não sei ter a menor ideia do que é um bilhão de anos-luz. Isso não tem o menor sentido para a minha cabeça. O que é a quinta casa decimal? Sei lá, pô. Para mim, não dá para fazer isso. Por outro lado, o matemático, em tente bilhões de anos-luz, físico, astrofísico, mas ele não tem a menor ideia do que tem vida e morte. E ciências sociais, tornaram-se cada vez mais herméticas. Então, pela maneira como eles falam, já é diferente. Eles falam como escrevem. O cientista da área biológica, que fala projetando slides, projeções, tabelas, que é como ele escreve. Cientista social, não. O cientista só senta na cadeira, bonitinho, não tem slide, não tem transparência. Senta e fala, blá, 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 blá. Então, a palavra tem que ser suficiente. Não estou gozando eles. É a maneira deles serem. O matemático vai, escreve aquelas equações complicadíssimas, que eu nunca entendo nada, devo entender. Então, o que aconteceu também, é que cresceu tanto o saber, que se tornou-se hermético. As pessoas ficaram super especialistas. Nós ficamos super especialistas no ensinar a vocês. E temos que buscar uma linguagem comum entre todos nós. Porque a maneira como eu vejo o universo não tem nada a ver com a maneira como um matemático vive o universo, que um cientista social vê o universo. Cada um de nós vê o universo de forma diferente. E a tendência é aprofundar, sem lateralidade. Essa linguagem comum é que falta. Que não pediria as clãs, e quem sabe, ajudaria a fazer o que você quer, que eu também quero. Professor, três observações. Primeiro, a apresentação do senhor, que a gente percebe que está ligado à artista. Tem ritmo, prende a tensão. A segunda observação, indústria bélica, principalmente dos Estados Unidos, como é que o senhor pensaria assim? Vamos supor, é um grande poder. O que ela poderia fazer, se ela deixasse de fazer guerras? E a outra observação é que, no Brasil, os cientistas, pelo menos da área humana, tiveram bastante oportunidade em atuar na política. E podemos até dizer que, de forma obscurantista, negando a universidade, até certo ponto. É isso. Obrigado. Artista está certo. Eu gosto de arte e estou procurando, através da arte, juntar as duas coisas. Isso é uma atividade recente que eu estou fazendo, para aprender. Estou tentando aprender com os artistas, como me comunicar. Então, a primeira pergunta. A segunda, a indústria bélica. A indústria bélica diz que, se não funcionar, não vai ter desemprego. Mas, se tiver desemprego, não tem bomba, se tiver bomba, bababá, bababá. Eu acho que requer um alto grau de civilização, de humanismo, de humanização. Eu acho que o problema, dizer que a indústria bélica, fechou-se, fechou-se a sua lota. A NASA está crescendo, adoidado, não é verdade? Levando o homem a espaço. Os derivados da tecnologia da NASA são surpreendentes. A computação surgiu praticamente com ele, não é verdade? Não é bélica. Está esperando espaço. Tem um ramo dela que pode ser desviado para o bélico. Então, o homem inventou o ferro. Com o ferro, ele fez pontes, fez prédios, e fez lanças e canhões. Está na questão, sempre eu acho, que está nessa questão básica, que é a disparidade do crescimento das áreas do saber. É a segunda. A terceira, qual era a mesma? Me perdoa que eu me esqueci. Portanto, eu acho que trocar a NASA pela indústria bélica, a outra está... Vamos lá. Pois é, o que eu falei, as políticas de hoje em dia não avançaram nada. Nós fazemos política hoje como fazíamos em 1900. Sim, mas é a universidade que foi a política? não é para a universidade que foi a política. Alguns professores universitários, outros foram presos, outros foram presos, ficaram presos mesmo. Alguns foram presos, soltos, e viraram políticos. Mas muitos ficaram presos e acabou. Não é verdade? Alguns. Então, é difícil, não existe o professor na universidade. Existe o conjunto de pessoas humanas que se distribui segundo uma curva gaussiana. Napoleão frequentou a escola, escola superior. Aprendeu física, química, biologia, e deu Napoleão. Hitler era burro mesmo, mas enfim. Mas é Bush. Bush, como é que a gente explica o meu fenômeno hoje em dia que estamos vivenciando? Não sei, não sou comunista, nem nada. Pelo contrário, eu adoro a democracia. Mas como é que a gente explica, Bush? Então, a história é essa. É que eu acho que, embora o homem tenha mudado devido ao rápido crescimento do conhecimento, o amadurecimento social da ciência social foi pequeno e não aprendemos ainda como gerir a nossa sociedade, não aprendemos ainda como lidar entre nós mesmos, não aprendemos ainda como nos comunicar. não sei se eu respondi. Professor, primeiro, parabéns pela sua palestra, gostei bastante da forma como você fez, essa mescla entre arte e ciências humanas e exatas. agradeço aí por você ter frisado essa questão das ciências humanas, eu venho das ciências sociais, sou um cientista social, eu fiz ciências sociais na Unesp, aqui em Araraquara. Trabalho na minha área aqui, trabalho no governo aqui, que é um governo petista, eu tenho muito orgulho disso, prazer. Eu votei nele, não estou mais contente. Estou jangado que estou danado. Desculpe, filho, sou maneira de pensar. É uma questão de a gente estar se mobilizando e lutando pelos nossos direitos. Eu sou um cientista social, não estou, não pretendo levar uma vida acadêmica, porque, infelizmente, eu acho a academia teórica demais, os acadêmicos teóricos demais, não menosprezando a teoria. A teoria, claro, tem que ser sempre cada vez mais evoluída, mais pesquisada, enfim. Mas, eu sinto que o que falta muito mesmo na universidade é essa falta, essa, não é uma aliança entre a prática e a teoria. E pior do que isso, é essa questão de associação do conhecimento ao dinheiro. Essa associação de fazer um curso de nível superior, pensando na ascensão social, pura e simplesmente. esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje para a universidade e para a mentalidade dos universitários e também de professores universitários. Não todos, não posso generalizar, é claro, mas, infelizmente, parece que essa é a mentalidade que tem preponderância na academia. economia. Então, eu acho que o grande problema nosso aqui é essa questão de você vem e faz um curso superior pensando simplesmente na sua ascensão social, econômica. Aqui mesmo, nós estamos tendo... Permito discordar um pouquinho, é um diálogo normal, senão você vai continuar e vai fazer um discurso petista, deixa eu fazer o meu. Eu estou zangado com o petista, eu votei com tanta fé, segurei a bandeira vermelha, cara, mas, enfim, desculpe, desculpe, não estou querendo na Universidade Rural. Ela acabou com a dependência brasileira de fertilizantes. Ela descobriu as bactérias nitrogenantes que se colocam na raiz da planta e que transformam o nitrogênio inorgânico em orgânico. Ela nunca deixou a universidade. As plataformas de alto mar, toda a exploração do petróleo, surgiu da universidade, da COP, o FLJ. E, daí adiante, você vai ter centenas de exemplos do que acontece. Não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo. Todo o vale do silicone saiu da Universidade de Califórnia, jovens cientistas que começaram a descobrir e resolveram criar indústrias e que cresceram e se multiplicaram. E existe isso no Brasil. Te dou só um exemplo. O exemplo é RAB. RAB é um químico brasileiro, chileno brasileiro. Quando começou a epidemia do índice no Brasil, nós importávamos 100% do AZT, o único medicamento que segurava. RAB da universidade desenvolveu uma técnica nova e sintetizou AZT, nós passamos a exportar AZT para fora. Se você olhar a produção, o nosso produto interno bruto, você vê que a maior parte que nós gastamos nas nossas despesas são para conhecimentos novos. Se um dia não pagamos satélite artificial, nós paramos nossos bancos e nós paramos nossas telecomunicações. Todos os bancos param, para tudo. Para o celular, para tudo. e nós ainda não conseguimos botar o nosso satélite lá em cima. O discurso foi qual? Ah, porque na realidade, o de C30 cortou o dinheiro. Então, nós não conseguimos continuar a sua sociedade, aproveitar que eu sou conferencista. Professor, como eu falei, claro que eu não vou menosprezar o conhecimento da academia, até mesmo porque eu também cursei a academia. se você olhar o PIB, você vai ver que quando mais dinheiro você bota na academia, mais vai te dar dinheiro. Nós gastamos por informações, conhecimentos novos e que eles produzem só as universidades. 100% da pesquisa, 90 e tanto por cento da pesquisa brasileira é feita nas universidades, em 11, 12 universidades brasileiras. E foram elas que botaram as plataformas e fizeram a Embraer. Está certo? E nós estamos exportando o know-how. Então, atualmente, conseguimos ter já 27 patentes internacionais saídas de todas as universidades que dão lucros para o Brasil. Nós exportamos o know-how por toda a América Latina. Nós consertamos os computadores da América Latina. Nós consertamos, produzimos pátios farmáticos que se vende na América Latina. E isso tudo saiu da universidade. Então, o que existe na realidade é uma falta de informação. E o grande erro da nossa sociedade é falar sem ter os números na mão. Então, se chega e diz por que a academia fica forte? Tu sabe o que a academia fez? Você sabe o que ela produziu? Se você não sabe, não é um bom político. E isso foi o erro do PT. Bom... Desculpa, eu não quero falar de política. Bom, agora eu vou... Eu não concluí. Estou concluindo. Aceito o desabafo do... O desabafo do professor é que tem realmente... A sociedade brasileira está bastante indignada com o que está acontecendo, mas não vamos cair no senso comum, gente, de levar em consideração o que tem acontecido somente nos últimos dois anos e oito meses, porque o fruto da nossa sociedade de hoje não nasceu em 2002. Nasceu? não nasceu, não é? Dois anos que a gente está... Isso já vem acontecendo, como nós sabemos, há muito tempo. Vamos transformar esse partido no começo político. Há muito tempo. Agora eu vou... Para mim, o grande problema é a questão que as pessoas veem o conhecimento como algo para se transformar em dinheiro. Então, é isso que eu gostaria que você comentasse. Está certo? Muito obrigado. Olha, eu peço desculpa, mas é que essas coisas doem. Quando você chega no laboratório, você tem dificuldade de levantar a frente e pagar as pessoas, é um negócio complicado, cara. Você está expor a graduada que olha para você desesperado, chove no teto. Não é porque eu despertei. Não. 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 É todo um processo histórico. Professor, boa noite. Eu queria... Não sei se vai ser tão interessante quanto a discussão política, mas... Não vou falar mais em política. Tudo bem. Eu também não vou falar porque eu não entendo nada. Não entendo nada também. Com relação... Por exemplo, o senhor mencionou aí que dá disparidade no crescimento do conhecimento exato e do conhecimento humano. Está certo? Nas ciências humanas ou da Terra, etc. E uma coisa... Ou seja, a parte de política, a parte humana, assim, digamos, eu diria até que ela já estava mais ou menos nos trilhos que estão hoje, está certo? Há mais tempo, muito mais tempo, aliás, do que as ciências exatas. Então, minha pergunta é, o senhor saberia identificar ou existe algum fato histórico, condições históricas que explicariam essa disparidade? Por que as ciências sociais não pegaram, não evoluíram a partir do luminismo enquanto que as ciências exatas foram para frente? Tem alguma coisa que o senhor consegue identificar? Fatores históricos ou... Claro, é difícil de comentar, mas o problema é que as ciências exatas foram sempre vitimizadas pelo poder, poder religioso, poder político, poder militar. Então, dentro da época das trevas, nada podia ser, qualquer atção social que não fosse, qualquer pensamento social que não fosse vinculado à fé resultava em fogueira. Da ditadura militar, os principais vítimas foram as ciências sociais. Em todo movimento forte, o que começa a crescer é cortado. Você vê no surgimento das academias, todas elas, como princípio, foram podadas pelo poder vigente que era a religião na época. Isso não parou, continuou. Então, acho que um dos grandes problemas é que as ciências sociais têm a ver com o controle das populações, têm a ver com política, têm a ver com poder, têm a ver com dinheiro e com essas coisas. Então, quem domina isso, eu não creio que seja grande propiciador das ciências sociais. Não sei se me expressei adequadamente. Mas que seguramente foram vitimizadas, foram. Por outro lado, as artes, você vai se lembrar que é barato, mas entre comprar uma cerâmica bonita na feira e se você tem pouco dinheiro e comprar um filé mignon para a família uma vez por mês, o que você vai fazer? Professor, aqui, perdido aqui no canto, não é? Tem um link com a pergunta do colega, que observando esse gráfico que o senhor mostrou da discrepância entre as produções e desenvolvimentos nas diversas áreas, uma coisa que sempre me intrigou foi o pouco desenvolvimento das ciências relacionadas ao ambiente mesmo. E nesse gráfico fica muito claro que as ciências da vida, elas se desenvolveram muito e as do ambiente muito pouco. E uma coisa que eu queria perguntar para o senhor é se você vê realmente uma relação direta entre o distanciamento do homem com relação à natureza provocado pela religião, pela noção de quase como que o homem é um espírito ou um ser ligado muito ao divino e talvez tenha prejudicado essa relação dele com o ambiente, ele não se sentir parte da terra ou parte da natureza. Eu não sei, eu não sei responder essa pergunta, não creio que seja por aí, porque as primeiras deidades eram voltadas para a terra, fertilidade e tal, mais terra. Eu penso mais no cristianismo. O cristianismo foi um evento bastante recente na nossa história, tem dois mil anos, na verdade, se você pegar as religiões do livro de judaísmo, tem o quê? Cinco mil anos, é pouca coisa para 200 mil anos da espécie. Mas, não sei como vincular esse negócio, realmente não sei e me espanta. As pessoas gostam das plantinhas, das plantinhas com flores que são vendidas na feira, botam em casa, mas as pessoas não gostam tanto de uma mata. Não gostam mesmo de uma mata. Uma mata é um negócio agressivo, onde tem bruxa, onde tem... Vem uma tradição longa, onde aparecem as bruxas sempre na mata, não é verdade? Nos contos infantis. Isso quem desenvolve muito bem é o Ángelo Machado, o que é um colega que trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais. e isso está se acentuando cada vez mais. Nós vivemos cada vez mais em grandes cidades, cada vez menos para o campo, sabe? De uma concentração. Então, muita gente prefere ter um campinho lisinho de cimento para jogar bola do que ter uma mangueira para o menino trepar. Me pergunto quantas crianças hoje em dia, não sei aqui em São Carlos, mas em São Paulo, quantas crianças subiram na árvore? Eu tenho uma casinha para colocar meu neto em cima da minha árvore. Ele quer descer e jogar bola. Eu não sei o que é. Eu não sei dar a resposta, mas que assustador é. Muito obrigada. E parabéns pela conferência. Muito obrigado. Eu sei, fico assustado. Bom, professor, eu vim numa estatística ali que 45% das crianças, não sei se estou errado, não tinha acesso à educação. E parece que a educação também subiu de 0,4% para 1,5% da produção mundial. Você não acha que esse... Desculpe, eu perdi a última frase, perdão. A participação brasileira na produção mundial subiu de 0,4% para 1,1%. Agora é 1,6% já. 1,6%. Então... Está tirando leite das pedras. Você não acha que esse déficit aí na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, pode complementar a produção científica brasileira? Ah, seguramente. Não, isso... É o seguinte, olha, infelizmente, não sei por causa de quê, mas surgiu o crescimento da ciência durante a ditadura militar. Tentei dizer isso, odeio a ditadura militar, não gostei nada. Mas foi lá que eles queriam fazer o submarino atômico. Aí botaram dinheiro na ciência e despingou para as outras áreas. Mas o dinheiro da ciência está caindo, quando você bota em dólar, o número de pessoas trabalhando, crescendo. então é heróico o que você vê aí. Agora, o que você falou é absolutamente certo. Tem um colega nosso que é presidente da CAPES, da qual eu respeito enormemente a coragem dele e a capacidade de analisar, e ele diz que o Brasil é atualmente o 18º produtor de conhecimento. E está no 58, 58, não sei como se chama, lugar 58, embaixo, em educação. Há uma discrepância enorme. Você tem toda a razão. Isso vai comprometer não somente a nossa ciência, mas toda a nossa sociedade. Toda a nossa sociedade. E isso é um ato de crueldade nosso coletivo grande. Assim como os animais fechavam os olhos para o nazismo, ficavam em concentração, assim como a maior parte das pessoas fechavam os olhos para as crueldades da igreja, da fé, etc. Nós fechamos os olhos para as nossas crianças. E todo, além, se você for para ele no Brasil, todo o continente está se matando e está morrendo. A África negra. Professor, eu... É que fala no outro falante, eu fico... Desculpe. Eu estou fazendo graduação em Física aqui e eu acho que eu não fiz Psicologia, talvez porque não tinha tanto experimentalismo, sabe? Não tinha. Não, sim, sim, mas não tanto. Volta aí. O pouco que eu conheço de ciências humanas, alguns filósofos, eu vi que a experiência de experimentalismo, filosofia, meu conhecimento, é recente, do século passado. assim, o Haber, mas um filósofo francês, eu gosto muito o Paul Ricoeur, assim, mas eu vi que isso é recente, assim, eu queria saber se você não acha que a interdisciplinaridade ia ser um atalho, assim, para essas ciências humanas, assim, evoluírem também. É, não, o que você está falando, jovem, quando eu falei, tinha aquelas caretas todas, por favor, não estou gozando você, não, mas estou gozando a nós mesmos, na realidade. Então, eu faço bioquímica, está certo? E bioquímica de transporte ativo de cálcio, está certo? Isso aqui é só revista indexada que se publica cada ano. Se você pegar geral, livros, etc., você sobe para 20 milhões por ano. Então, eu faço bioquímica, não é verdade? E eu procuro ler para ficar atualizado, eu dou aula de bioquímica geral. E aí, o que acontece? Em transporte ativo, essa área que eu trabalho, gasto 80%, eu só consigo ler transporte ativo. Porque tem tanto trabalho, só uma revista de bioquímica, eu juro na Bolóquia do Quêmer, você publica uma pilha desse tamanho por ano. Se eu ler, se eu quiser me atualizar só em bioquímica, eu fui um cara brilhante. Sou capaz de ler um trabalho científico por hora. Física Review, você lê para entender direito um trabalho por hora durante 10 horas por dia. Você lê 365 dias por ano. 10 horas por dia, eu só consigo ler 6% da bioquímica. Portanto, eu sou super especialista em transporte ativo. E se eu fizer isso, eu vou ser dimitido porque não dei aula, vou perder a Bolsa CLPQ que eu não publiquei trabalho, não é verdade? E minha mulher e minhas crianças me botam para fora de casa porque nunca apareciam em casa e provavelmente fiquei louco. Não é verdade? Então, em transporte ativo de cálcio, eu estou em 2003. imunologia. Imunologia, Maria, minha esposa faz imunologia. Ela fala para a boa imunologia, procura entender, estou provavelmente em 1998. Está certo? Bioquímica de micro-organismo em 1990. Física, por volta de Sir Isaac Newton. Matemática, provavelmente, aqui por volta do ano, no mil. Ciências sociais, eu não sei onde que eu estou, mas duas filhas que eu tenho dizem com frequência que eu estou na época da pedra. Portanto, cada um de nós tem diversas idades culturais. E um dos grandes desafios do colégio, que não conseguimos superar, temos que mudar a maneira de ensinar, descobrir novas formas de ensinar, como pode um pobre menino que acaba o colégio com 17 anos, continuar sendo um menino, brincar, jogar bola, namorar, essas coisas todas e conseguir entender 0,0001% do que ele deveria saber para poder escolher uma profissão com consciência. O que acontece é que correm mitos, eu disse o que me disse. A psicologia experimental é fortíssima, nós temos um brilhante homem entre nós que fala psicofarmacologia, e vai no esquerdo, brilhante, lá no sul. Todos experimentaram o tempo todo dele com o ratinho, o labirinto, dá uma droga, bota desperta. Então, isso já se mede, se mede muito bem. Quer ver um exemplo? Você faz o scanning agora do cérebro e você vê as zonas que consomem oxigênio mais. Então, você pega um jovem, isso é psicologia, você bota um jovem em cima da mesa e vai se caninhando. Aí você mostra para uma mulher pelada, ele passou 15 dias assim em reclusão. aí você bota, pode ser uma moça, igual, uma moça ou um rapaz. Aí você bota aqui o scan e você mostra uma figura do playboy ou menina, sei lá, uma correspondente para moças. Então, tem uma zona do cérebro que se acende, que tem consumo de oxigênio, a metabólica aumentou. Se não, olha, mas se você mostrar a menina que ele realmente ama, está certo? é outra zona completamente diferente que acende. Então, isso é psicologia experimental, está certo? Que está avançando cada vez mais. Então, o que existe nos grandes problemas é que nós achamos e afirmamos com muita frequência as coisas que nós não sabemos. É um erro que você, eu, a galera do Flamengo incorre. Está certo? Por quê? e por quê? Cada um de nós tem diversas idades culturais. Se você me perguntar sobre transporte químico, transporte ativo de íons, eu vou te responder com certa atualidade. Se você perguntar sobre educação, mais ou menos. Se você me pergunta uma coisa de física, não sei de nada. Para mim, física é coisa do... Não é tanto assim, na Gucinha. A minha pergunta está mais ou menos relacionada com o que o senhor falou. Está mais ou menos relacionada com o que o senhor falou agora sobre as diferentes idades culturais. O senhor mencionou sobre o progresso da nossa participação na produção científica mundial. Agora, uma coisa que está relacionada é a nossa capacidade de nos atingir e nos apropriarmos do que também é produzido. E está ligado a isso aí. O senhor falou sobre as diferentes idades culturais em que nós estamos. Eu fico me perguntando e a nossa capacidade de adquirir essas, de crescer. Nós estamos crescendo muito rápido. Não sei se entendi bem a pergunta. Eu vou tentar dar uma resposta. Se eu não falar o que você está perguntando, você reclama. Está certo? Então, apropriar é uma característica do homo sapiens sapiens. Desde a época da caverna, ele se apropia. da comida do outro, da pele do outro, da mulher ou do homem do outro. Não, não é isso. Não, no que eu estou me referindo é o seguinte, você tem capacidade de entender o que está acontecendo lá. Ah, boa. Agora eu estou entendendo. Não, esse é o problema coletivo universal, não é só o brasileiro. eu posso citar um exemplo, algum tempo atrás do meu grupo, nós recebemos um e-mail de um pessoal em Macau, na China, perguntando para a gente como é que fazia para montar um aparelho de imagens que eles receberam, não estava na caixa lá, eles não estavam sabendo como é que fazia. Deu um pepino lá, não sei, não tinha dinheiro para contratar manutenção, descobriram que a gente existia aqui e estavam perguntando, pedindo as dicas. É por isso que eu comecei a pensar nisso aí. Pois é, isso, infelizmente, se fala muito sobre a nossa economia, mas há muito poucos dados reais, experimentais, medidas sobre isso. Então, você tem certos efeitos que são espantosos. A capacidade que o brasileiro tem de se integrar na comunidade computacional depois que acabou a suspensão da exclusividade é um negócio incrível, realmente espantoso. A Embraer é um orgulho maravilhoso. A Embraer é uma escola que faz engenheiros que acho que era militar. E criou ao lado uma companhia que começou a construir teco-teco e agora compete com a canadense que me chama Bombardier. E a Bombardier fica danada com ela. Tem outros exemplos maravilhosos a ver, por exemplo, com a academia. Vamos trocar de bem. Desculpe, você do PT. Vamos trocar de bem. PT. Vamos trocar de bem, está bom? Está bom. Mas uma coisa, por exemplo, que saiu maravilhoso, que saiu da Universidade Brasileira. Agora quase que me perdi outra vez com essa coisa. O que era? Perdão, me perdi, era mais um exemplo desse negócio. Ah, sim, agora me lembro. A primeira indústria, uma das indústrias mais poderosas é a farmacológica. E o Brasil, em 1970 e pouco, 75, importava 100% das enzimas para fazer queijo. Nós não sabíamos fazer queijo, coalho. Aí apareceu um mineiro chamado Carlos Diniz, que era professor de bioquímica. E que tinha um discípulo que adorava, chamava-se Marcos Maris Guia, brilhante enzimologista. Pura academia. Aí eles decidiram, você vem cá, vamos resolver esse problema. O que é na realidade de coalho é enzimas protolíticas que se encontram no intestino. E aí pega o bolo, o matadouro, tira a porção de coisas, mas assim para jogar fora. Na Argentina, provavelmente, se faz tinte e urina. Isso aqui, nem isso faz. Aí você vai pegar esse material e o pâncreas também é jogado fora e vamos tentar fazer os primeiros coalhos brasileiros. E eles fizeram, os dois professores universitários. E aí, então, saiu afora. Tinha um terceiro, que era o Marco Maris Guia, que era administrador. E criaram, continuaram na universidade, e criaram uma pequena indústria que chamava-se Biobras. Na Biobras, então, eles começaram a produzir, mas não vendia, porque o marketing era danado. Então, eles pegaram e iam pelas fazendas, esse professor universitário de bioquímica, esses dois professores, iam para as fazendas com coalhos deles. E dizia para o mineiro lá, dizia, olha aqui, bota uma bacia de leite aí, eu boto para você experimentar o meu coalho. O cara dizia, eu não. É simples, está aqui o dinheiro. Se não funcionar, eu te pago 20 vezes o teu leite. se você funcionar, eu te dou 20 amostras grátis do meu coalho. Aí o mineiro custou a dia que a mineira sabe como é que é, não é? Mas no fim, eles conseguiram. O mineiro falando com o mineiro e botaram. Resultado, cresceu a Biobras, a indústria dinamarquesa tentou fazer dumping, que era a principal produtora. Hoje, todos os nossos queijos são 100% brasileiros e nós exportamos proteínas proteolíticas que fazem cerveja, queijo e pão. E tudo isso com dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Campos de Belo Horizonte. Os dois, infelizmente, faleceram há poucos dias e estavam aqui. Então, por que eu estou te contando isso? Há um fenômeno social que eu não sei responder nem como, nem quanto, mas apesar dos pesares, estamos levando a bola muito legal, apesar de todas as condições. Sugem homens como esse, como o Rábio, que faz o AZT, que crescem, que avançam desesperadamente. Eu acho que, a única resposta que eu acho, eu acho, por favor, frise a palavra, eu acho que a nossa força está aqui. nós somos um país de jovens, de mentes jovens. E o grande crescimento da ciência brasileira, apesar de termos poucos, uma discrepância entre jovens, aqui não tem jovens para ensinar. E aqui nós temos um montão de jovens. Imagina a quantidade de prêmio Nobel que nós devemos ter perdido nas favelas brasileiras. Quantos Picassos não devem estar perdidos pelo interior brasileiro? Se você olhar a artesaninha. Então, não era a resposta, não sei qual era a resposta, mas talvez uma das maiores riquezas que nós temos que aprender, urgente a explorar, é a nossa mocidade. Talvez seja ela que está fazendo o grande salto diferencial que improvisa. Quando o Marcos fez isso e o Diniz eram jovens, se pareciam com você. E eu, bobão, disse, que nada, isso é o acadêmico. Olha que maravilha que eles fizeram. Então, o sangue jovem é importante. Mas, como disse o outro colega, se nós cuidarmos da nossa mocidade, perdemos o principal produto adicional bruto. Respondi? Qual é a tua? Esqueci, cara. Fiquei tão zangado, porque eu estou tão zangado. Não falem de política. Mas é feito isso. Mas só, só todo o dinheiro, o capital grosso hoje em dia, é o conhecimento. conhecimento é o que dá dinheiro hoje em dia. A grande força econômica americana da Europa está justamente na produção nova de conhecimentos. O que é mais fácil vender? Faz enquanto que você é o vendedor. Você não é um vendedor. Faz enquanto que eu sou um vendedor. Qual é a minha chance de vender uma geladeira nova? Eu tenho que botar um friso diferente, mais bonitinha. Mas, imagina que eu descobri uma geladeira que funciona como uma pilha por um ano inteiro. Qual que vai ser a geladeira que eu vou vender mais? até a pilha, não é verdade? É o produto novo é que vende no mercado. E aí vai o grande avanço da medicina. Células-troncos e interferons, etc. Cuba cresceu enormemente. A única fonte de renda dela básica era a biotecnologia, os produtos novos, interferons que ele produzia e vendeu para o mundo inteiro. Aliás, para o país que ele conseguia vender. Respondi a pergunta agora? Professor, boa noite. Boa noite. Eu não tenho, se não é bem uma pergunta, eu queria mais escutar um comentário do professor. Foi mineiro. Porque, eu sou jovem, assim, acho que meu conhecimento é pouco para entender certas coisas. e voltando um pouco ao iluminismo, a gente vê um certo rompimento com a fé dos pensadores. Os pensadores rompiam. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem algo acontecendo totalmente diferente, o contrário, que é o fenômeno da fé. e qual é o comentário que o professor tem a fazer sobre isso? Inocente, tu não tem nada, né, meu irmão? Olha, acho muito adequado e perfeito essa tua pergunta que você fez. Realmente adequado. A vasta maior parte, a grande maioria dos cientistas são místicos. O homem se deslumbra enormemente perante o desconhecido. Você olha para o céu, você está sendo namorada, olha para o céu. Cara, que negócio impressionante essa vastidão. Você olha no interior de uma célula, tudo organizado, funcionando, tem gente que determina quando você vai envelhecer, gente que determina quando você vai morrer, está tudo lá. Isso é muita coisa. O que tem acontecido é que o homem sempre teve essa forma de entender, eu tenho essa forma de entender, só que eu não consigo explicar isso com coisas simples. é muito grande, eu só tenho um quilo e meio de cérebro, então eu acho que existe algo grandioso, enorme, que eu não entendo, que eu gostaria de entender. Essa mesma fome não é minha, mas eu acho que é da fração muito grande da população, independente, independente do grau de educação, instrução, é da natureza do homem perante esplendor que nos se escunda. o diabo tem sido é que as religiões na realidade são coisas inventadas pelos homens, a maior parte das religiões, está certo? E será que um quilo e meio de cérebro será suficiente para entender toda a grandiosidade desse universo? Então, se você apresentar um discurso convincente, você pode criar uma religião. Então, olha, a explosão de saber, vamos voltar para aquela explosão de saber, vamos pegar um outro problema que não da religião, vamos pegar o problema das usinas nucleares de produção de energia. É bom ou é ruim para o homem? Para você jogar com clareza se é bom ou ruim, uma aproximação de clareza, você deve saber física, você tem que saber física nuclear, deve entender bem o meio ambiente, o efeito de radiações, de poluíndes, você tem que ter uma gama de conhecimentos enorme. E não há nenhum especialista que eu conheço que consiga cobrir isso tudo. Então, o que acontece? Se houver um discurso sobre usar ou não usar a energia nuclear, começa o processo democrático de debate. Quem é que vai convencer no debate? Aquele que tem a maior dialética, que fala melhor ou aquele que sabe? Aquele que sabe, isso eu não sei, não, isso outro eu não sei, não, não, você falar nisso eu não sei. E outro vai lá, não, porque nada é de idade, de idade, quem é que vai ganhar o debate? Então, eu acho que esse pedaço que vem conosco desde o berço continua altamente inexplicado. Imagine-se um camarada no princípio da Era Cristã e visse um jato passando, um bom em 747, era apolo no mínimo, não é verdade? Um barato era um apolozinho passando por aí. Então, tem coisas que são muito grandes que nós ansiamos e que podem facilmente ser exploradas nas pessoas que não tiveram nenhum acesso a qualquer escrito iluminista. Você convence uma criança de 5 anos de muita coisa que você não convence tão facilmente a uma pessoa inocente feito você. Deu para explicar? Então, não se trata, nunca, nunca, e no início negaram a existência do divino. O que eles negavam era a maneira como certos homens utilizavam o divino, a oração do divino. Professor, boa noite. Boa noite. Eu ia fazer uma pergunta, mas, de certa forma, o senhor acabou de responder, em partes, pelo menos, que seria como que o senhor, uma pessoa com um nível de conhecimento desse, vê a relação da religião com a ciência, se ela é ainda uma limitante e como o senhor vê para o futuro, porque são futuros isso aí. Não é, não é... Uma perspectiva de futuro. Um copo de vinho é muito gostoso, principalmente se tem um espaguete. E se você está em dieta, então é o paraíso. É o paraíso. uma garrafa de vinho é bom, um garrafão de vinho você passa mal, dez garrafões você passa rosa. Então, é uma questão de dosagem. Também, Leão, era um padre, era um monge, descreveu tudo que devia se escrever, principalmente, sabedoria genética. O conceito de Deus dele não tinha nada a ver com o conceito de analisar o crescimento das ervilhas. Está certo? Galileu, Galileia, era religioso, só que ele achava que a Terra não era o ser do Universo, porque tinha medido, tinha contado. Entendeu? Então, o grande problema em todas as áreas do saber, o grande problema do homem talvez seja, no meu entender, o exagero. O exagero, a ênfase exagerada, o fanatismo em cima de certas áreas de saber, das coisas. Então, tem o fanático matemático, o fanático médico, o fanático político, religioso, são características humanas. E quando o sujeito tem um espírito de literância, é fanático e burro, não tem problema. Mas se é fanático e inteligente, é complicado. Respondeu a sua pergunta? Questão de dosagem. O senhor terminou a palestra falando que para a gente conseguir passar de homossápiais para ser humano a gente precisaria difundir as ideias do iluminismo. Só que o iluminismo fala também que todos têm direito a ter suas ideias próprias. Qual a resposta que lhe dá para essa contradição entre as suas próprias ideias e a sua prática? Muito tranquilo. Assim, olha, é o respeito humano. Está certo? Então, o colega lá é do PT. Eu não acho ele ruim, acho ele de verdade, é um processo. Então, é uma questão que eu tenho as minhas ideias e isso é a essência da academia. Você ter as suas ideias, o teu pensar, mas respeitar, ouvir, entender o que o outro diz. Não significa que você vai ser Maria, vai com as outras. Está certo? Então, o individualismo é uma característica que está bem exacerbada. em dose de garrafões leva a cirrose, mas em dose adequada é uma essência da dignidade humana. Mas ela tem que estar associada com outra coisa. Só o vinho é uma coisa, só o espaguete é outra. Espaguete e vinho fica melhor. Então, o individualismo é ter as suas próprias ideias, o teu próprio pensar, mas também o respeito pela maneira como os outros pensam. Essa é a essência da democracia. Está certo? Que vem desde os velhos gregos. Então, respeitar, ouvir, analisar. Você ouve diversas pessoas, mas faz o seu próprio julgamento. Isso tem a ver com ir à praia, tem a ver com comprar um carro, tem que ir à igreja, tem que ir à namorada, tem que ir com tudo, com o teu cotidiano. À medida que você conseguir respeitar as ideias dos outros, se preservar as tuas, talvez cada vez mais você fique mais forte como indivíduo. Isso era o de o ministro. Professor, eu penso assim, como o senhor falou, o conhecimento está ligado a dinheiro, de certa forma. Quanto mais dinheiro se injeta, mais conhecimento você vai criar. E eu imagino que os universitários... Não, não falei isso não. Desculpe. eu falei que o dinheiro ajuda, mas quando mais dinheiro injetar, melhor isso não. Depende que você dá o dinheiro para quem. Claro, claro, isso. É diferente. Tem esse vínculo. eu acho que tem que dar a quem é competente. Se não me dá dinheiro para mim para montar um exército, que eu vou fazer besteira. Acabar com tudo. Dá para fazer bioquímica, não dá para fazer física. Se eu der para ver, o curso fica uma onça, com toda a razão. e eu penso assim que o pessoal do cursinho de ensino médio vê um médico, um engenheiro com mais fácil ascensão a uma ascensão social, assim como o rapaz falou lá. E, se não me engano, o Fantástico está passando um programa Ser ou Não Ser que fala da filosofia aplicada à vida. Se não tivesse programas sociais do governo para você injetar dinheiro para você mostrar para esse pessoal mais novo que também dá certo o outro lado, será que não haveria mais pessoas indo para a parte de humanas, mais pessoas indo para a parte do meio ambiente e aí ficaria uma solução se de certa forma aplicar políticas de governo para aplicar dinheiro para esse pessoal e para essa área. Olha, não só esse governo, mas a falta de recursos para a ciência está ficando cada vez mais crepando desde o governo anteriores e anteriores e anteriores. Fernando Henrique também é um homem da cadeia, prometeu para caramba, mas não deu. Foi um desastre também, não é só o Lula, o PT. Portanto, é um processo contínuo que vai. O problema é que você não prometeu paraíso essas pessoas. Você acredita no paraíso ali, Deus do céu, aí você complica tudo. Mas só botar dinheiro não tem dado. Tem sido feito isso no Brasil. A quantidade de dinheiro jogado em ciências sociais é muito alta. O crescimento discreto. Agora, certas pessoas da física, como essa senhora bonita aqui ao lado, tiram leite das pedras, não é verdade, Bonita? Respondi a tua pergunta, meu jovem? Então, está sendo feito. Mas só o dinheiro não é suficiente, jovem. Tem que haver dinheiro e bom senso para colocar o dinheiro no lugar certo. Se você botar dinheiro para a física militar, eu vou reclamar. Se você botar aqui na Sancausa, eu boto palma. Estou sem voz. Eu tenho um compromisso, Léo, bem claro. Muito prazer é você aqui. Obrigado. Isso aqui vai ter um DVD. Quem? Avisa que vai ter um DVD. Ah, sim. Tem DVD. Como é que tem um DVD? Da palestra. Ah, sim. Ah, sim. Eu sou ele. Eu sou ele agora. Tem, vai ter um DVD que vai ser passado na biblioteca.